Fala galera, eu sou o professor João Santos, esse é meu amigo professor Wesley, nós somos professores do projeto Zumba nos Bairros e estamos aqui para convidar vocês para o terceiro evento de Zumbaço da Cidade, o primeiro do ano. Esse, mais especial, a gente vai comemorar o Dia das Mães. Além disso, teremos vários prêmios, um show de prêmios na verdade, duas cervejas, duas máquinas de lavar, duas fritadeiras elétricas, entre outros. E você é convidado especial, dia 11 agora, sábado, a partir das 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, na Praça do Pioneiro. Venha fazer essa festa junto com a gente. Passar a bola agora para o parceiro Wesley. É isso aí galera, estamos aí nesse projeto, tá de Zumba, primeiro do ano de 2019 e contamos com sua presença, em especial dia 11, neste sábado agora, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, na Praça do Pioneiro. Contamos com você, com a sua presença, para dançar, dançar mesmo realmente, porque isso é essencial, é saúde, é muito importante para você. Contamos com você e estamos aí com o apoio do Josimar Maranhãozinho e Luísa da Friago. Contamos com a sua presença, venha com a gente.